Vamos ler Pablo Neruda Crepusculário Esta igreja não tem Esta igreja não tem as lâmpadas votivas Não tem candelabros nem velas amarelas Não necessita a alma de vitrais e ogivas Para beijar as hostias e ajoelhar por elas O sermão sem senso é como uma semente de carne e luz Caindo e tremendo no soco o bico O Pai Nosso reza do viver simplesmente O sabor do pão futivo e comitivo Tem um sabor de pão, perfumado pão preto Que lá na infância branca entregou seu segredo Para toda a alma fragante que eu quis escutar É o Pai Nosso No meio da noite se pede Correndo desnudo Sobre herderes tão verdes É todo Escrevecido e surmédio no mar Edivania Francieli E somos do Terceiro A